A evolução constante faz parte do nosso DNA, por isso estamos sempre nos reinventando. Agora, nosso foco é transformar nossa relação com os clientes. Isso será feito por meio da inovação digital. A Gerdau está à frente desde sempre. Transformamos nossas fábricas por meio da inovação. Fomos pioneiros em várias iniciativas no setor do aço mundial. E agora, estamos indo para uma nova etapa de inovação, focada em nossos milhares de clientes. Vamos ajudar nossos clientes a crescer mais rápido e com mais eficiência, por meio da inovação digital. O que é ser dígito para a Gerdau? É ter a cadeia conectada, ou seja, nossos clientes conectados. Por isso, estamos buscando as pessoas e as tecnologias mais inovadoras para atender nossos clientes de forma diferenciada. E tudo isso está sendo feito de forma colaborativa, com os nossos clientes participando do desenvolvimento das soluções junto conosco. Queremos que a experiência dos clientes com a Gerdau seja cada vez mais fácil, rápida e fluida. Com a inovação digital, estamos nos antecipando às suas necessidades, melhorando a nossa contribuição para a evolução do negócio dos nossos clientes. Estamos preparando a Gerdau para o cliente do futuro. Estamos pensando como serão as obras, os carros e as cidades do futuro. E isso é só o começo. Gerdau para o cliente do futuro. Gerdau para o cliente do futuro. Gerdau para o cliente do futuro.